Ontem nós trouxemos aqui uma fala do presidente do Sintetro, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público de Terezina, a respeito da possibilidade de uma paralisação dos ônibus já a partir da próxima segunda-feira. A gente tem uma atualização agora sobre isso. A gente começa o programa falando exatamente, depois de anunciar a greve para a próxima semana, os trabalhadores do transporte público aceitaram a proposta dos empresários e da Superintendência de Trânsito de Terezina e suspenderam a paralisação. A notícia é boa e quem conta mais para a gente sobre isso é o nosso repórter, Emanuel Pereira. Os trabalhadores do transporte público em Terezina se reuniram mais uma vez para debater melhorias nas condições de trabalho. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Piauí, a categoria está insatisfeita com os salários. Além disso, os profissionais atualmente recebem R$ 350,00 de ticket alimentação e R$ 100,00 para pagamento do plano de saúde. Eles também reivindicam o reajuste desses direitos. Com a falta de um acordo entre os trabalhadores e o Sindicato Patronal, Terezina estava sob a iminência de uma nova paralisação dos ônibus. O Sintetro havia aprovado para o próximo dia 13 de maio o início de mais uma greve dos trabalhadores do transporte público em Terezina. Do entanto, os sindicalistas aceitaram uma proposta de reajuste dos salários, ticket alimentação e planos de saúde, elaborada pela S-Trans e consórcios de empresas de transporte. A proposta concede reajuste de 6,97% do salário dos profissionais. O ticket alimentação aumenta de R$ 350,00 para R$ 500,00 e o plano de saúde sobe para R$ 107,00. Não só para o reajuste salarial, o ticket alimentação e plano de saúde, mas também a manutenção da frota, vai ficar pouco mais de R$ 4,7 milhões a ser suportado pela S-Trans mensalmente até o mês de dezembro. Isso incluindo, inclusive, o 13º subsídio. Em assembleia, a maioria absoluta dos trabalhadores aprovou o acordo e suspendeu a greve. Os novos valores devem ser pagos neste mês de maio. O que vai ser ofertado, além dessa situação para a gente, as empresas vão se comprometer em fazer mais viagens, principalmente o pessoal que trabalha no shopping, e também possíveis viagens no final de semana que antes não tinha. Então, o prefeito está olhando tanto para a nossa categoria como para a população de Terezina. E com relação à nossa categoria, a gente precisa de banheiros mais limpos, água potável e paradas melhores também para a população. A gente agora vai aguardar, porque a gente tem que conversar também com o desembarcador, com o procurador do trabalho, para que essas negociações sejam feitas lá no Tribunal General do Trabalho, para que não tenha nenhum empercimo depois. A gente sempre faz assim. No momento em que nós demonstramos que vamos avançar nos valores, para que o CETUT possa, através dos consórcios, entender que o repasse que a Prefeitura está fazendo é suportável para ampliar ou aumentar essa proposta inicial. E com certeza nós haveremos de, numa reunião no TRT, deixarmos ali um acordo extrajudicial. É, foi uma negociação, né? A gente pode dizer que foi muito boa para os trabalhadores. Eles tinham feito três reuniões, aí a proposta ali, o que eles tinham demandado não tinha sido aceito, aí eles chegaram ali, olha, vai ter paralisação. Analisação, rapidamente, a Prefeitura de Terezina, que já vinha participando dessa negociação, também entrou. Eles conseguiram ticket, um valor que vai para R$ 500, esse percentual de reajuste de quase 7% e também mais ganhos relativos aos planos de saúde. Agora é formalizar isso lá no Tribunal Regional do Trabalho. Mas, Salles, eu estava aqui pensando, né? Foi até rápido. A gente vê, às vezes, que as negociações se arrastam um pouco mais, data base no mês de maio, mas em ano de eleição. Imagina, ano de eleição municipal, ter uma paralisação dos ônibus, aí fica difícil. É, ninguém ia gostar disso, né? Então, realmente, às vezes, o período eleitoral, ele obra milagres, graças a Deus. E aqui também, preciso ressaltar, não só o papel da Prefeitura, Sayuri, que desde o início foi ali para e passo, junto com os trabalhadores, mas o CETUT terminou, digamos assim, cedendo para que chegassem a um acordo, porque o desgaste seria também para o CETUT, que já vem desgastado há muito tempo, não é de hoje. Parabéns para os trabalhadores, mas principalmente para a população. Tá certo. Mudando de assunto, mas continuando no Sintetro, eles tiveram uma perda, foi no Supremo Tribunal Federal. Sim. Você viu? Lá o negócio foi o seguinte, é que todo sindicato, você tem a quantidade de dirigentes, e esses dirigentes, eles não podem ser demitidos. Ou seja, eles têm aí sua imunidade. Você sabe quantos dirigentes estavam assim lá no sindicato, não? Era quase 50, né? 50. 50 dirigentes. 50, quando o limite são de 7. E estavam, sim, 50. E aí o STF mandou, acaba com esse negócio. E havia sido até homologado pelo TRT, e o STF determinou que acabe com esse negócio aí. Então são, vão diminuir de 50 para? No máximo 7. Para 7. Com imunidade. Com imunidade. Para o funcionamento de um sindicato tão grande quanto o Sintetro, a gente sabe que precisa de mais gente. Mas comunidade 7. Exatamente.